Neste momento particular, o nosso agradecimento é extensivo às mídias pela rápida resposta e da vossa presença ativa no enxergar o nosso seminário de organização técnica pedagógica para o início do ano letivo 2023-2024. Este seminário será dado como lema, reforma curricular no ensino básico a levar ao cabo pela IND. O curso diretor também está aqui em representação. Sua excelência, Sr. Jorge Sanka, diretor de IND. A criação da Cooperativa Escolar São José reafirma o seu encaixamento e boas relações há vários anos com o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação IND. Essa colaboração, desde o ano letivo 2016-2017, permitiu a dosificação do nosso programa, assentada nos pilares e nos alicências do Curíbulo Nacional, que nos permitiu a produção dos manuais para todos os níveis escolares. Do mesmo exemplo, vamos solicitar o IND, a abertura das portas, como sempre, para podermos juntos participar da implementação da nova reforma curricular do ensino básico já em curso. Missão e visão da Cooperativa Escolar São José. O nosso projeto político, técnico, pedagógico, vamos integrar já ao representante do Ministério da Educação e o Plano Trianal, aprovado em 8 de julho de 2023, pelo Conselho Diretivo da Cooperativa Escolar São José, são estratégias para a criação de instituto, pretérmico, formação de professores do ensino básico, educadoras de infância, na escola São José de Contum, ainda em construção. Tendo como meta o seguinte, meta número um, ser protagonista do desenvolvimento e formação do indivíduo. capaz de atuar em um mundo de constante transformação. Meta número dois, de acordo com os seus estatutos, elevar os níveis de aprendizagem, a inovação curricular e a introdução das novas tecnologias pedagógicas e administrativas. Meta número três, garantir o pleno exercício do direito à educação em articulação e colaboração com os parceiros, em benefício da sociedade, desenvolver, valorizar, incentivar, proporcionando os intervinientes o amor e a confiança mútuo nesta instituição escolar. Senhor diretor, a qualidade de futuros professores que pretendemos nesta nova instituto e de mais profissionais de educação, a universalização do acesso às novas tecnologias de internet e o uso de conteúdos pedagógicos de tecnologias digitais, entre outros, será uma nossa aposta neste instituto de formação médio e superior na escola São José de Contum, Ainda em obras. Apesar das dificuldades vencedas, por intercessão de São José, tudo faremos para unir-se aí neste ano de vivo com a aprovação de outros institutos de formação superiores que funcionam e funcionarão neste ano de vivo, 2023 e 2024, na escola São José de Contum, juntos venceremos os obstáculos, pois a união faz a força. Educação financeira para a gestão escolar. Obrigado, senhor diretor e representação do Ministério da Educação. Queremos informar que também temos visto no vosso plano, nós já estamos adiantados. São ideias inovadoras e permitirão elaborar novos conteúdos propostos pelo nosso currículo interno, sabendo que tudo o que estudamos é importante, mas a educação financeira na escola são temas relevantes e muito presentes em nossas vidas, que até aqui foram ignoradas. Por não termos o costume de ensinar estes conteúdos na escola, todas as crianças e adolescentes terão que lidar com o dinheiro em algum momento. E quanto antes aprenderem a exerciá-lo de forma correta, mais saudável, traz muito ganho para sua vida pessoal, familiar e social. A importância da educação financeira na escola, os especialistas deste assunto, recomendam que a aprendizagem sobre como usar o dinheiro deve começar na infância. Isto mostra que os indivíduos desenvolvem uma relação saudável com o dinheiro desde criança, conseguem administrá-lo com mais inteligência. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com www.radiobantabá.com Legenda Adriana Zanotto